Salve, salve galera! Aqui quem está falando já saindo do canal Meu Estilo de Vida. Hoje eu estou aqui na cidade de Pós-de-Caldo, Minas Gerais. Estou aqui visitando a rampa de volívia aqui, ó, da cidade. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aguarde, eu volto. Olha a vista, pessoal. É, meu. Olha aí. Gostou do negócio? É? Gostou do negócio. Sensacional, hein? Muito boa. Pode acabar até limbar, vai ser a ver. E aí, André? O que achou da visão aí? Mostra aí pro pessoal. Lindo lugar. Vem, pessoal, vem. Vem comigo, vem. Olha a visão desse lugar, ó. Lindo demais, mano. Lugazinho, cada lugar mais lindo que o outro. Parabéns mesmo. Nossa, tranquilidade. Mas eu recomendo passar dois dias. Um dia é pouco. É isso aí, pessoal. Agora eu vou dar uma coisa aqui. E aí, gente, eu vou dar uma coisa aqui. E aí, gente, eu vou dar uma coisa aqui. Rampa de Volívia, aqui na cidade pós-de-calda, Minas. Rampa de Volívia, aqui na cidade pós-de-calda, Minas. Rampa de Volívia, aqui na cidade pós-de-calda, Minas Gerais. Que visão, hein? Sensacional. Desde já, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Até o final, gostou do vídeo, deixa o like. Gostou do canal, se inscreva. Tchau. 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 Tchau.